Bem-vindos à segunda parte do Curto Circuito. Vamos ficar com a atuação dos Dialema com o tema Nada Dura para Sempre. Nada dura para sempre, nem os frutos, nem as sementes, nada dura eternamente, somos como estrelas cadentes, por isso diz o que sentes, vive sem medo a mãos teus parentes, nunca percas tempo, aproveita toda a inocência da infância, vive a irreverência da adolescência. Sofrui da maturidade, da idade adulta, partilha a sabiante em que teu país resulta, luta pela tua felicidade, cria agora a tua realidade neste organismo, em teu constante mutação, mecanismo, galopante de transformação, onde a única certeza na incerteza da vida é que tudo o que inicia também fica. Nada dura para sempre, ninguém vive eternamente, nada dura para sempre, ninguém vive eternamente, nada dura para sempre, ninguém vive eternamente, nada dura para sempre e todo o corpo cai e só o amor se perpetua através de quem não retrai, foste filho serás pai e um dia talvez tenhas netos, essa família unida nem sempre estará por perto, daqui não levamos nada, deixamos tudo, a que as morrisse, a velhice, as traquinizes de miúdo, impagável cada segundo de existência neste mundo, que estes versos sejam expoentes do termo profundo, tu aproveita a vida, aproveita o dia e respira, aproveita água e comida, há muito quem as desperdiça, procura igualdade e não vale, semeia justiça ao mal, de quem cobiça ao ritual, de quem muito perdiça, não queria ser cigarra nesta colónia de formigas, no inverno chorar por canos, tristezas não pagam dívidas, falo com Deus pessoalmente sem intermediário, ansioso pelo próximo e que não se plantar. Nada dura para sempre Ninguém vive eternamente Nada dura para sempre Ninguém vive eternamente Nada dura para sempre Nada dura para sempre Nada dura para sempre Não, não, não Não, não Nada dura Nada dura Para sempre Não, não Nada dura para sempre E foram os grandes dilemas aqui pessoal, muito obrigado Obrigada por terem vindo Obrigada por terem vindo Obrigada por terem vindo